Boa noite a todos. Irei fazer uma breve apresentação do trabalho intitulado Estágio Docente e Relatos de uma Experiência com a Inclusão do Aluno Deficiente no Ambiente Escolar. O presente trabalho foi elaborado por mim, Adriana de Andrade Santos. Sou formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe desde o ano de 2017. Atualmente estou cursando mestrado em Educação pelo Departamento de Pós-Graduação em Educação, PPGED. O meu trabalho enfatiza a história da educação em Sergipe. Sou membro do Núcleo de Estudos, Extensão e Pesquisas em Inclusão Educacional e Tecnologia Assistivas, o NUPTA. E membro também do Grupo de Pesquisas sobre a História do Ensino Superior, o GREPENS. O trabalho ele conta com a co-autoria de Lidiana Vieira dos Santos, Cursa Geografia pela Universidade Federal de Sergipe e Maria Iranil de Santos Souza Silva, também membro do NUPTA e também formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe. O presente trabalho ele consiste em uma pesquisa de cunho qualitativo e bibliográfico que visa relatar as experiências vivenciadas por nós em uma instituição da rede de ensino particular em cumprimento ao estágio curricular docente obrigatório para o aluno de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe. Reforçamos a importância do estágio curricular docente na vida do acadêmico e essa experiência ela implicou em algumas inquietações quanto à educação especial, ao atendimento educacional especializado e a inclusão do aluno deficiente no ambiente escolar, bem como a utilização dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras como recursos pedagógicos em sala de aula. Para a produção desse estudo optamos por dialogar com Piaget, 1998, que debruçou-se em estudar como nasce, formula e evolui o conhecimento humano até a adolescência. Recorremos também a Bolsói, 2008 e a Pimenta e Lima, 2008, sobre a importância do estágio curricular na vida do acadêmico e também consultamos a LDB 9.394,96. As palavras-chave que compreendem o presente de trabalho são educação especial, educação infantil e práticas pedagógicas, além de relato de experiências. O trabalho foi subdividido em subseções, a primeira delas trabalhamos principalmente alguns conceitos, dentre eles destaco a educação especial, entendida por Carvalho, como conjunto de recursos que todas as escolas devem organizar e disponibilizar para remover barreiras para aprendizagem de alunos que, por características biopsicossociais, necessitam de apoio diferenciado daqueles que estão disponíveis na via comum da educação escolar. Carvalho, 2010, é uma pude de Cruz, 2016, página 26. Desenvolvemos outra subseção na qual buscamos nos bancos de dados, principalmente no Departamento de Educação, trabalhos que vessem sobre a temática em questão, que seria educação especial, educação inclusiva, tecnologias assistivas. E identificamos que desde os anos de 2010 até o ano de 2016, são os anos em que se encontram trabalhos no site do Departamento de Educação, foram localizados 149 trabalhos, e dentre esses 149 trabalhos, identificamos que somente 10 deles abordam e contemplam a temática em questão. Aí realizamos um levantamento no Departamento de Pós-Graduação em Educação, no PPG, para saber como andava a produção nessa linha temática. No Departamento de Educação, no Departamento de Educação, identificamos que tem trabalhos existentes de 2000 até 2020, e de 2000 até 2020, localizamos 41 trabalhos que vessem sobre a temática, porque a produção nessa área só veio se desenvolver no Departamento de Pós-Graduação a partir do ano de 2011, foi quando localizamos trabalhos que vessem sobre a temática. Desses 41 trabalhos, 36 são dissertações e 5 são teses de doutorado, que vessem sobre a tecnologia assistiva, a educação especial, a educação inclusiva, a inclusão do aluno na rede regular de ensino, dentre outros temas da área. Também trabalhamos em uma subseção à questão dos relatos, da experiência, como foi que ocorreu a nossa experiência e o que nós levamos dessa experiência para a nossa vida como pedagoga. Podemos perceber que, no decorrer das atividades, havia três alunos na instituição de ensino, um com provável surdez, um outro com TDAH e um com deficiência motora. Esse era perceptível, a própria família já tinha reconhecido que o aluno era deficiente e os dois outros ficavam em paz entre as professoras e as famílias. As professoras relatavam para a família e a família não corria atrás de procurar um especialista na área para saber se realmente a criança apresentava algum tipo de deficiência. Então, ficamos pensando quais as propostas que a escola apresentava, se a escola apresentava mobilidade, se a escola poderia realmente trabalhar com a inclusão desses alunos e percebemos que não, fator observado não só nessa escola, como em outras escolas da rede particular, da rede pública de ensino no nosso estado. É algo inquietante, que nos faz pensar na nossa prática como professor e o que podemos fazer para amenizar um pouco a situação. Ressaltamos que, por meio das observações realizadas no espaço físico da referida instituição, ela não oferta acessibilidade e nem mobilidade ao aluno deficiente, o que eu já acabei de falar. Também observamos que a educação especial não é contemplada no currículo da instituição, já que tivemos acesso ao PPP da escola e ao regimento. E nota-se que a escola se propõe a trabalhar com a inclusão do aluno deficiente, mas ela não dispõe das condições necessárias para o pleno desenvolvimento do aluno deficiente. Desde já, agradeço a atenção de todos.